Bom dia! Bom dia galera! Estamos começando aqui o segundo episódio de Lençóis Maranhenses. A gente está agora em Santo Amaro. A gente vai fazer vários passeios nesse vídeo onde a gente vai ter uma outra visão do Parque dos Lençóis Maranhenses. A gente está de saída para poder conhecer a Lagoa da Americana que fica nessa área do Parque dos Lençóis, aqui próximo de Santo Amaro. Esse trajeto vai ser um pouco mais curto de carro, a gente não precisa andar muito nem fazer grandes caminhadas, mas dizem que é uma das mais bonitas. Sim, e que talvez tenha um pôr do sol. É, mas não vamos prometer, mas se tiver vai ser legal. Bora! Aqui é como se a água do rio e a água do lago transbordasse e ficasse assim. Galera, a gente pegou um pedacinho de lancha, molhei a maté. É. Estamos indo para a Lagoa da América. Não tem grandes caminhadas, é pertinho de chegar. Mas assim, falaram que ela é maravilhosa. Só ficou super molhado, né? Todo molhado. Eu enrolei isso aqui no meu pescoço, né? Querendo que ele ficasse seco, ele molhou inteiro. Vai ter que ficar no vento agora. Estou aqui assim, ó. É, mas pode saber, ó. Se tiver passeio de barco, já se preparo para molhar. Rabeta, lancha, barcos no geral. Mas a rabeta e a lancha, essas aí vocês vão sair encharcados, viu? É. Não precisa nem colocar a roupa que não seca. Mas se molhar, seca rapidinho depois, né, Daniela? Cheirando no vento assim que não vai. Essa Lagoa da América é muito linda. Ela está bem grande ainda, né? A gente está aqui em setembro, que já é uma temporada das lagoas ficarem mais secas. Mas olha a cor e o tamanho dessa lagoa. Rintíssimo. E assim, o cenário é muito maravilhoso. Porque a gente tem um rio aqui, meio marrom, com muita verde, muita mata. E a gente atravessa uma duna com uma lagoa azul esverdeada assim. Olha, chegar na lagoa e mergulhar e nadar é muito bom. Mas também ficar andando assim em volta, dando de volta, observando. Como esse lugar é bonito. Maravilhoso. É muito legal também, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Ana é a nossa guia. Ao invés de voltar com o barquinho com a gente, ela vai de kite, olha só. Que lindo que é esse passeio. E da Lagoa das Américas, a gente ficou realmente impressionado. Mas vale dizer aqui para vocês, se você está montando o seu roteiro para os lençóis maranhenses, o Circuito Betânia e as Lagoas Emendadas são os passeios mais tradicionais para fazer ali em Santo Amaro. A gente escolheu Lagoa das Américas porque geralmente é um lugar que é mais tranquilo e fica menos cheio também. Então a gente aproveitou bastante. E quando a gente chegou lá, a gente realmente teve a dimensão de quão lindo é esse parque. Porque aquela região realmente é muito maravilhosa. E gente, lençóis maranhenses, nós brasileiros, a gente tem que conhecer esse lugar. É uma paisagem única no mundo. Realmente é muito difícil a gente encontrar um lugar igual esse. E digo mais, a gente tem que fazer com que os lençóis sejam reconhecidos fora do Brasil também. Então por isso eu vou trazer um desafio agora nesse canal. A gente vai fazer um trecho desse vídeo apresentando os lençóis maranhenses em inglês. Olha só que legal. Mas para isso eu vou precisar de ajuda. Então a gente vai fazer uma aula juntos no Cambly, que é uma plataforma de ensino personalizado de inglês. Olá. Oi, como você está? Oi, eu estou bem. Cris, e você? Tudo bem, também. Obrigado por perguntar. Você conhece lençóis maranhenses? Diz-me o que você acha. É isso sério? Eu tenho o seu braço todo o meu armário. Sim, certo? Eu estou preso agora. Sim, é por isso que nós precisamos mostrar isso para outras pessoas. Nós gostamos de fazer um vídeo de ensino personalizado de lençóis maranhenses em inglês para as pessoas compartilharem esse vídeo em outros países. O que são os melhores palavras para descrever um lugar como esse? Porque o lugar é tão único. Eu não sei como dizer, por exemplo. Em português, eu digo que a água é... Mesmo se você não quer usar a palavra transparente, isso ainda não funciona, mas é uma água crystal clara. Nós não vimos o fim do parque, é muito grande. Sim, então a vista é infinita. Sim, você pode ver isso. Sim, ótimo. Obrigado, Cris. Obrigado por me ajudar. Não é um problema. Se tiver alguma coisa, você pode me enviar uma mensagem. Eu vou subscrever para o seu canal. Eu também quero ver o resto. Muito obrigada, Cris. Você está bem. Legal demais, né, gente? O Cambly oferece aulas particulares para adultos de todas as idades e também crianças e jovens de 4 até 15 anos de idade. São milhares de tutores nativos com formações e experiências diferentes, justamente para a gente aprender inglês de acordo com os nossos objetivos e também para todos os níveis. Além disso, as aulas funcionam por meio de reservas, então a gente tem uma variedade muito grande de horários para poder encaixar o que for melhor na nossa rotina. E é uma forma de ensino totalmente diferente porque a gente aprende na prática falando e ouvindo pessoas no mundo inteiro. E é super fácil fazer o cadastro no Cambly. Aproveita que a gente tem cupom especial para vocês e tem o link na descrição também com o cupom já aplicado. E agora, bora ver como ficou o nosso trecho de apresentação dos Lençóis Maranhenses em inglês. From the infinity views of sand to the crystal clear water, Lençóis Maranhenses has enough beauty to fulfill your heart's desires. We recommend this place to everyone who would love to get the chance to see one of the wonders that our beautiful country Brazil possesses. Espero que vocês tenham gostado e agora bora de volta pro vídeo. Galera, deixa eu mostrar pra vocês a nossa pousada aqui em Santo Amaro, que é a Vila do Junco. Ela é toda charmosinha, mas bem rústica, combina bastante com a vibe da cidade. A gente está bem integrado com a natureza, então ela tem essas palhinhas, todas as cabaninhas, parece uma cabaninha os quartos que a gente fica. Elas têm esse telhadinho de palha, seguindo uma vibe um pouquinho mais sustentável também da pousada. A gente, por exemplo, nesse quarto aqui a gente nem tem ar-condicionado. A gente dormiu com ventilador, tem mosquiteiro na cama pra poder evitar que os mosquitinhos te peguem durante a noite. Mas a gente dormiu super confortável, a cama é muito gostosa. Não morremos de calor também, porque venta muito aqui nessa região, gente. Dá pra ver, estamos ventando aqui. Vocês estão, toda hora que eu estou falando, meu cabelo está voando. A gente também jantou aqui um dia, gente, um restaurante super gostoso. Eles têm um cardápio vegetariano que eu fiquei muito feliz. E eles fazem tudo na hora também, fresquinho, uma delícia. Café da manhã super gostoso. Aqui é uma vibe assim, bem roots, tá bom? Então, só pra vocês, quando vocês virem pra cá, vocês entrarem nesse clima. Tem um outro sapinho ali que está junto com você no banheiro, mas está tudo certo. Então, galera, quando vocês vierem aqui pra Santo Amaro, a gente indica que vocês ficarem na Vila do Junco. Mas venham com essa vibe, que é um lugar bem roots, bem integrado com a natureza, que vocês vão adorar e vão curtir muito. Foi ali que começou a falar. Foi ali que começou a falar. A gente veio conhecer o Faro Bistrô, que fica na praça principal da cidade, aqui em Santo Amaro. A gente pediu um prato pra dois e eu vou comer os acompanhamentos. Mas eles fizeram especialmente pra mim uma olhinha, uma gema mole que eu pedi. Acho que a gema não está muito mole. Isso tá ótimo. E logo em frente tem a sorveteria mais tradicional da cidade, onde a gente vai lá comer a sobremesa também. O prato principal, ele é um peixe empanado. Comidinha simples, é um bistrô, mas a comida na verdade não é de bistrô. É uma comida, né? É uma comida de meio normal, assim. Tem poucos restaurantes aqui em Santo Amaro, né? E esse aqui é um deles que é novo, então vocês estão conhecendo ele pela primeira vez, junto com a gente. Comida aprovada. O arroz também está fofinho, igual eu gosto. Farofa crocante com bacon. A gente está bem na praça central da cidade, né? E hoje, sexta-feira, está uma vibe bacana. Tem gente brincando na praça, os restaurantes estão abertos, tem música tocando. E o legal é que o restaurante que a gente foi está de um lado e a sorveteria artesanal, que é super tradicional, está no outro. Então a gente vai tomar o sorvete agora. Tem vários sabores daqui. Obrigada. Esse é de quê? Esse é de tapioca, que a nossa guia recomendou, falou que é maravilhoso, então vamos experimentar. Um pedacinho, tá bom mesmo? Bastante de cajú. Bom, eu acho que é bom nesse, hein? Bacuri? Bacuri é uma fruta? Sim. Esse me lembrou um pouquinho com o paçú, mas um pouquinho menos azedo, assim. Vou comer. O paçú é bom, eu gosto. Azedinho. Cajá. Nossa, bem frutinha, refrescante. Pô, tá difícil, hein? Buriti. Bom? Bom? Nossa, os de fruta são muito bons. Obrigada. Qual que você foi? Tá, esse é o seu, esse é o de castanha. O que é o seu, Paulo? Buriti. Sabe o que eu lembro, meu? Lembra um sorvete, assim, de manga? Porque ele tem uma textura cremosa, gostinho de fruta, mas é mais docinho, bonitinho. Gostoso. Muito bom. Muito saboroso. Não é? É docinho. Depois que você come, você sente o gostinho da castanha. Sente o gosto da castanha. Parece que tem um pedacinho de castanha mesmo. Ele tem, tipo, como se fosse uma farofinha no meio, assim, do sorvete. Gostoso. Muito bom. Gostei que a casquinha é bicolor. Eu também gostei, a minha também é. A gente ficou uma hora ali no carro e a gente já chegou aqui na comunidade de rancharia, que é onde a gente vai passar o nosso dia, né? A gente vai parar agora. O caminho é bem legal. O caminho é lindo. É uma hora, quatro por quatro, nas dunas. E a gente vai parar aqui pro almoço, conhecer um pouco a comunidade e depois a gente vai andar aqui em volta. Terminamos o nosso almoço, assim, com direito ao descanso na rede, do jeito que a gente gosta. Comida pra variar uma delícia. A melhor comida do mundo é essa comida caseira. Uma coisa que eu achei legal aqui também é que todos os lugarzinhos que a gente tá indo, assim, são super bem cuidados, decorados, com plantinhas. É, a gente tá fica de olho em todas as plantas. É, muito legal. Já mapeia todas elas pra levar a ideia lá pra casa. Então agora a gente vai subir o morrinho de algumas dunas, atravessar um rio pra gente poder chegar num visual impactante que tá prometendo, hein? Dizem ser o visual mais bonito aqui. Exatamente. É só as... Expectativas altas. Vamos lá. Bora. Gente, é de bom andar nas dunas, é certo quando a gente tem que subir. A gente chegou aqui, ó, pra atravessar agora, acho que é um rio, né? Vamos lá. É um rio aqui. Olha que visual legal já. Não, gente, é uma floresta no meio das dunas, é bizarro. É, ainda tem umas árvores bem mortas ali, ó. Olha que lindo. A gente vai atravessar de barco agora. A gente vai atravessar isso daqui. Quando chegar ali, acho que ele já começa o parque com os lagoas e tudo mais. Então a gente consegue andar de boa descalço. Não queima os pés. Eu tô vendo, hein? No! Vocês estão preparados? Eu acho que vocês estão preparados, então. Que isso? É um mar. Um mar aqui. E aí E aí Caramba, parece uma pintura isso. Olha a cor dessa água. As lagunas altiplânicas no Atacan. Verdade, só que no contexto de dunas e água quentinha pra gente nadar, olha que delícia. Muito lindo gente, realmente. E as lagunas aqui no entorno da comunidade da Rancharia, gente, elas são maravilhosas. Algumas são tão grandes quanto essa daqui que elas não secam, mesmo na época de seca. Ficam o ano inteiro cheio. Claro que elas vão diminuir muito o nível de água, mas permanecem ali. E sim, a gente fica impressionado quando a gente vê várias lagoas emendadas que tem nessa região. Essa parte aqui dos Lençóis, que é mais próxima de Santo Amaro, ela tem esse visual que é muito incrível. assim, que é um visual que a gente costuma ver, que você procura assim, Lençóis Maranhenses. As fotos clássicas. É, é mais pra região do lado de cá, que tem grandes lagoas emendadas, né, fica bem característico esse visual. E essa área aqui da Rancharia, ela é nova, né, ela abriu pouco tempo pro turismo. Sim. A comunidade não era aberta pro turismo, na verdade a comunidade tá aqui há bastante tempo, né, mas eles abriram recentemente, eles falaram que tem cerca de dois anos só que abriram pra poder receber os turistas, pra almoçar, às vezes pra poder dormir aí também. E, nossa, é um visual realmente maravilhoso, gente. Eles falam que aqui é o diamante dos Lençóis Maranhenses. Show! De fato é. Agora, eu já tô aqui retirando a roupa porque eu vou o quê? Vou nadar, né? Tá quente. A água parece tá ótima. Transparente. Tá pedindo, hein? É, Lagoa Azul. Tô indo já. Fui. Tchau. Paula, vamos entrar nessa água e eu quero que a gente atravesse até a próxima dunha do outro lado. Ixi. Bora? Bora? Então vamos. Já tô com a GoPro aqui, ela vai junto com a gente. Quero ver a gente chegando lá do outro lado, hein? Vamospowered? Tá vantando. Vamos lá... Se inscreva no canal. 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 A gente se vê por aí. Tchau, tchau.